Maldito Saga! Otão Hipócrita! Ganon! Não me tente com a sua maldade! Round 1! Lutem! Como é isso de mentira? Comigo! Estou impressionado! E sai do roteão! Comigo! Explosão Galáctica! Estou impressionado! Eu положo quem conheceu! Estou impressionado! Estou impressionado! Estou impressionado! Estou impressionado! Estou impressionado! Andou reconheceu! Meu coração! 1. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 13. 14. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.